...como desligar o minuto da trama. O drama do filme não dá para ser interrompido antes que chegue ao final. Paulo Diminum Fire, traduzido para a língua brasileira como Chamas da Vingança. É a segunda adaptação do romance de A.J. Kinnell. O filme irá mostrar a relação que os personagens de Daisy Almosta e Dakota Fink criaram após soferem um problema social, o sequestro. Dakota é filha de pais ricos e influentes na sociedade. E para protegê-la, contratam um guarda-coce, Daniel. Além disso, são destacadas questões como corrupção em departamentos policiais, risco da prática do jornalismo investigativo, guerrilha, tráfico, dentre outros. O interessante é que mesmo sendo abordado com a imagem em situações polêmicas, o filme não possui exagência ou um desfecho absurdo para o que ocorria. As ações personagens aproximam da realidade. E mesmo sendo do gênero de Dama, há uma construção do gênero romântico. O interessante é que mesmo abordado com a imagem em situações polêmicas, o filme não possui exagência ou um desfecho absurdo para o que ocorria. As ações dos personagens aproximam da realidade. E mesmo sendo do gênero de Dama, há uma construção do gênero romance. Contudo, é diferenciado porque este acontece entre dois personagens, com pais e filhos.